Oi gente, hoje eu vou ler o livro Sinto o que Sinto e a incrível história de Asta e Ziazer, de Lázaro Ramos e Ana Maria Sena. E o Mundo Bita apresenta, né? Vamos lá! Naquele dia, Dan acordou bem cedo, olhou o nascer do sol e mesmo com toda a beleza que viu, sentiu uma coisinha que não queria que ele saísse da cama. Não sabia o que era. Gente, vocês sabem o que eles estavam sentindo? Era o desânimo. Um pouco depois, tomando café com a família reunida, que conversa alegremente, Dan olhou em volta e o coração ficou quentinho. Ele estava sentindo o amor. Ficou sem jeito de falar em voz alta o que sentia. A timidez. Aqui, o amor são as flores. E a timidez é a água caída aqui. No caminho para a escola, Dan tropeçou e caiu. Tinha esquecido o cadarço desamarrado. Do chão, ele ainda viu um coleguinha furando fila. Coisa que não se faz. Quase disse uma palavra feia, mas se controlou. Já sabia o que ele estava sentindo. Ele estava sentindo a raiva. Porque ele tropeçou e viu uma criança ali furando fila. Na escola, mostrou seu novo lápis de cor. Mas Suzana foi logo dizendo. Que lápis feio! Dan não concordou. E Tito concluiu. O que ela estava sentindo é... Inveja. Dan olhou para Suzana, que estava indo embora, e falou baixinho. Não é inveja não, Tito. É que ontem eu disse que o lanche dela tinha gosto ruim. Fiz bobeira. Ele estava sentindo tristeza. Lila, que assistiu a cena toda, cantarolou rimando. Liga não, Dan. Tudo vai passar amanhã. Ela tem compaixão por brincar com você e por maçã. Ela estava sentindo paixão. Aqui, ó. Tristeza e paixão. Não dá para esperar amanhã. Tem que pedir desculpas agora. Dan pegou a maçã do seu lanche e correu em direção a Suzana para se desculpar. Ele estava sentindo o arrependimento. Quando a aula começou, a professora fez uma pergunta a Tito. Tito, se hoje eu lhe der três sorvetes de chocolate e amanhã quatro sorvetes, você vai ficar com, com? E a Tito respondeu, contente. Todo mundo rindo e eles estavam sentindo alegria. Ou contente também, né? Porque já falou aqui na frase. Mas eu acho que é alegria. Na volta para casa, um grafite num muro chamou a atenção do nosso herói. Sabe o que estava escrito? Só faz sentido o que é sentido. Entrou em casa, aos pulos, correu para a bateria e começou a fazer uma música sobre o seu dia. Tocou e cantou assim. Sinto muito, mas eu sinto o que sinto. O meu coração não sabe se esconder. Não consigo escolher o que é que eu sinto. Mas me cabe decidir o que fazer. Logo cedo, a magia do sono me enfeite som. Sai pra lá, preguiça. Nem dei bola pro desânimo. Papo de família reunida. Sempre sinto amor. Até me embaraço nas palavras. Fico tímido. Em cada tropeço que a gente dá, A calma deve ser a porta para a raiva não entrar. E caso a magia queira aparecer, Deixe ela falando sozinha, bem longe de você. Sinto muito, mas sinto o que sinto. O meu coração não sabe se esconder. Não consigo escolher o que é que eu sinto. Mas me cabe decidir o que fazer. Quando fico triste, Sei um bom remédio para curar. Gargalhada de um amigo. Nunca me deixo de alegar. Se só faz sentido o que é sentido pelo coração. Me entusiasmo e me se transformará nesta canção. Este balanço, a vida é tão feliz E sigo sempre curioso, pequeno aprendiz. E sinto orgulhoso de ser quem eu sou. Carrego toda a minha história, Seja para onde for. Com barulho, Diana, a mãe do nosso baterista, Se aproximou pedindo que ele fizesse silêncio. Pois já era tarde. Mãe, é que eu estou cantando sobre sentimentos. Bom assunto, mas comprido. Querido, já está na hora de acalmar o coração para ir para a cama. Hoje, para embalar seus sonhos, O Afonso quer contar uma história que descobriu. Sabe o que eu estou sentindo, mãe? O que eu estou sentindo? Tentem achar. Você já sabe? Curiosidade! Dan ouviu atentamente a história que seu avô lhe contou. Asta e Jaser Nas margens do rio Omo, na Etiópia, Vivia Jaser. Ele era um dos homens mais inteligentes do lugar, Inclusive um dos mais habilidosos das pinturas de corpo. Jaser, que em português significa destemido, Ouvia todos dizerem que ele podia ser o que quiser. Jaser sabia contar histórias, fazer contas, E ainda cozinhava. As pessoas de lá queriam que Jaser liderasse a comunidade, Que nos últimos tempos não estava indo bem. Plantações morriam, animais fugiam, E todos brigavam sem saber como resolver os problemas. Ah, gente! As estrelas parecem que estão caindo. Ou são cordas. Alguns dois. Numa de suas caminhadas para pensar, Jaser conheceu Asta, Que em português significa brilhante como uma estrela. Ela era linda como entardecer e forte como vento. Eles se apaixonaram logo que se viram. Conversavam muito e ela dizia que queria ir embora dali. Jaser dizia que não podia sair daquele lado da margem, Porque precisavam dele. Asta então se apressou em responder, O mundo é mais que o nosso rio. Naquela noite, Jaser não conseguiu dormir pensando em como resolver aquele problema. Quando enfim adormeceu, E num sonho, Encontrou a solução. Na manhã seguinte, Juntou-se a comunidade E fez uma proposta que foi celebrada. Era uma ideia que mudaria a vida de todos. Por amor e por entender Que o mundo é cheio de possibilidades. Jaser, Asta e todo o povo Construíram um grande barco Maior do que costumavam fazer Até então. Então, Esse aqui, Esse barco É maior do que todos os barcos Deste país. Deve ter sido bem grande mesmo, né? Porque é um país, então Ou uma cidade, Eu agora esqueci. Mas, Aqui, Tem um monte de pessoas, Então deve ter sido Mais ou menos do tamanho do meu prédio. Não sei. Mas deve ter sido Um pouquinho mais ou menos Do tamanho do meu prédio. Ou do tamanho do meu prédio, Não sei. O barcão Foi pintado e enfeitado Com flores e frutos Como eles faziam com os corpos. E assim, Com a nova embarcação, Começaram a explorar Lugares diferentes. Viviam lá, Mas, De tempos em tempos, Navegaram para outras margens. E Jaser e Asta? Bem, Viveram juntos toda a vida, Sempre fazendo novas descobertas. O Afonso, Enfim, Revelou. Dan, Essa história É do seu Tatara-tatara-avô. Ô louco, É antiga essa história. Como você descobriu? Quis saber, Dan. Eu descobri, Porque perguntei. Perguntei a pessoas E a livros. Por isso, Danzinho, Sempre que puder, Escute as histórias. O Afonso, Então mostrou a foto Do povo que vive no Rio Omo. E sabe como Dan sentiu? Orgulho. Dos olhos da criança, Começaram a sair lágrimas, Mas a boca Tinha também um largo sorriso. E assim, Dan descobriu que podia sentir duas coisas ao mesmo tempo. Abraçou o vô, Afonso, E procamão. Sinto muito, Mas sinto o que sinto. Ele também sentiu felicidade. Aqui, O orgulho E a felicidade. Todo dinheiro com eles, Muito fofo. Correu para a bateria E voltou a tocar. Naquela noite, Todos forem dormir Mais tarde, Cantando juntos A nova canção. Olha o cachorrinho aqui, Muito fofo. Fim. Então, Gente, Foi esse livro, Espero que vocês tenham gostado. Dá like no vídeo, Se inscreva no canal, Ative o sininho, Compartilhe o vídeo, Compartilhe o canal. Tchau. Mua. Mua.